A Comissão Anticorrupção identifica funcionário público no vencimento do subsídio do dólar. Comissário Anticorrupção Sérgio Ornai confirma que o subsídio é o fim do ano. O Estado valoriza o funcionário do vencimento do dólar. O Estado valoriza o funcionário do vencimento do dólar. O sistema do subsídio refere. Também, o processo de identificação é o processo criminal do funcionário. O funcionário refere o submetido ao Ministério Público. A equipe identifica o funcionário do vencimento do dólar, recolha a informação. A equipe identifica o funcionário do vencimento do dólar, recolha a informação que o vencimento do vencimento do dólar. O Estado valoriza o funcionário do vencimento do dólar. O decreto-lei definiciona, lá é, fordá-la, para ser a tabela, sim o direito, e voluntariamente desiste. E a parte selo, cá que há o acompanhamento da distribuição do programa Sexta Básica, fase da rua, onde evita manipulação, pacote Sexta Básica, no preço, a arranha-se companhia distributora Sira. Bom, isso é o acompanhamento. Isso é a supervisão, monitorização, relatório Sira Maida da Agba Ita. Isso se recomenda a Bahia Governo, a medida Sira Neve, a tabela, a rico, o liutão e o futuro. Não mais vai ir a autoridade judiciária, o órgão judiciário ninho, mas a Sira Neve, que é que se aceita a investigação criminal. Tiver dados no Ministério Solidariedade Social na Inclusão Resista. Eu, Makaim Hamutuk, Rio Atostolo, Tolumlu, Resencia, Maka Beneficia, Bá Subsídio, Dolar Atostruané. Manuel Guzmão, Lucas da Costa, RTTL. Olá, eu sou o telespectador de Satu Hedan Informação Actuais no Factuais. Que talua inscreva, no hanenhan botão notificação, ou de fogo comentário, no Fai Tutank. Bem-vindê-selo.